Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu venho falar sobre habilitação, carteira de habilitação aí, a SNH. Esse documento que é de extrema importância para você ter o direito de ir e vir com o teu veículo sem ter medo de parar em uma blitz, de tomar uma multa ou de até mesmo o teu veículo ser apreendido. Então, meus queridos, fica até o finalzinho do vídeo comigo, porque eu vou te falar como que faz para você estar adquirindo esse documento, a tua carteira de habilitação totalmente grátis, sem pagar nada por isso. Muitas pessoas andam irregular porque não tem condições financeiras de estar pagando aí uma alta escola para estar adquirindo a habilitação, esse documento, né? Então, acabam adquirindo o veículo com muita luta e não tem condições de estar fazendo uma habilitação porque é cara, gente, é muito cara mesmo. Pelo menos para mim, eu acho que é um valorzinho assim alto. E se você não sabia, né, que você tem esse direito de adquirir esse documento sem pagar nada, fica sabendo agora que você tem sim como conseguir tirar a tua habilitação, a tua carteira de CNH sem pagar nada, totalmente grátis. Fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para estar dando aquela focinha no canal, deixa um like se vocês gostaram do vídeo e se ainda restar alguma dúvida depois do vídeo, pode deixar nos comentários. E se você que está me assistindo neste momento, adquiriu a tua habilitação, aí a tua carteira de CNH, também foi gratuita, deixa nos comentários, né, como que foi a tua experiência. Se você pretende tirar a tua habilitação, também deixa nos comentários. Eu vou ler cada um dos comentários de vocês com muito carinho. Então chega de enrolação e vamos lá falar sobre esse assunto. Totalmente grátis. Quem pode se beneficiar com a CNH social? A pessoa que tem interesse de ter aí a sua habilitação gratuita precisa ter mais de 18 anos de idade e é necessário saber ler e escrever. Não é necessário ter ficha 19, né, no segundo grau completo. Apenas essa pessoa precisa saber ler e escrever. O solicitante precisa fazer parte do Cade Único. Ele tem que estar cadastrado ali no Cade Único, né, ter o número do NIS, tudo certinho. A renda familiar tem que ser do mínimo e de dois salários mínimos. O cidadão precisa ter pelo menos um ano de emissão de carteira de trabalho. Estudantes matriculados na rede pública de ensino ou então na rede privada com bolsa integral. Agricultores e ex-presidiários que recebem até dois salários mínimos. Também tem direitos de estudantes que já se informaram, porém estão há pelo menos um ano desempregado. O programa CNH social foi criado pelo governo federal, provavelmente irá expandir para todos os estados. Por isso, se você atende os requisitos para participar deste programa, entre em contato com o Detran do seu estado e verifique se ele faz parte desse programa. A lista de aprovados pode ser ressaltada no site oficial do Detran do seu estado, portanto é importante ficar atento após ter feito a inscrição, pois se o candidato perder a data para continuar o processo da CNH, ele não consegue seguir com o processo. É importante ressaltar também que normalmente o Detran não envia e-mails e nem entra em contatos com inscritos que foram aprovados. Por isso é necessário que os candidatos fiquem atentos em relação à lista de aprovados. Não são todos os estados que oferecem esse programa, mas existem previsões de ampliação desse projeto para que assim ele seja ofertado no Brasil todo. Ter uma carteira de habilitação pode fazer muita diferença no currículo de uma pessoa, por isso que o governo está oferecendo esse benefício para as pessoas de baixa renda. O ideal da CNH social é deixar mais fácil o acesso ao documento de habilitação da maneira gratuita em diversas regiões que organiza esse programa e o Serviço Social de Transporte de Serviço Nacional. Aprendizagem de transporte conhecido como SST e SENAT, mas na maioria das vezes o Detran do estado que fica responsável por tudo. O principal público-alvo da CNH social é formado por jovens de baixa renda e por pessoas que desejam melhorar a sua situação no mercado de trabalho. Por isso o programa oferece a oportunidade de tirar a primeira habilitação ou então trocar de categoria. No momento a CNH social já conseguiu beneficiar milhares de brasileiros e para você tirar a tua dúvida direitinho, para saber se no teu estado está tendo esse programa de habilitação gratuita, se informe direitinho no Detran, quando que começam as inscrições aí do teu estado, que o Detran vai te informar tudo direitinho, o início das inscrições, como que é feito aí o programa, né, como que é feito os exames, o Detran vai te passar todas as orientações necessárias. Então, se você quer participar, quer ter a tua habilitação gratuita, vai aí no Detran da tua cidade para se informar se o teu estado está incluso aí nesse programa. É, meus queridos, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!